Música Os celulares se tornaram um instrumento indispensável para a comunicação na atualidade. Apesar da importante função desempenhada, os aparelhinhos também podem ser nocivos ao meio ambiente e se descartadas de maneira inadequada, as peças dos celulares, normalmente feitas a partir de metais pesados como mercúrio e chumbo, podem causar danos ao meio ambiente, pois podem contaminar águas subterrâneas e até mesmo a atmosfera se forem queimadas. Isso significa riscos para a saúde das pessoas. Para evitar esse tipo de problema, o correto é sempre procurar os postos de coleta de materiais eletrônicos, normalmente instalados nas próprias lojas que vendem os produtos. A consciência ecológica valoriza a vida de todos, inclusive a sua. Preserve esse pensamento, sustente essa atitude. Música Música Música